Música Alô amigos amantes da velocidade, amantes do prato Queremos aqui convidar a todos para o dia 2 de março, um grande evento aqui em Sumena, Paraíba Na reta do nosso amigo Evandrinho Onde teremos duas grandes competições no dia 2 de março Os animais que irão competir são eles O estrique filho do Zé Agnaldo Contra o bala louca do Clécio Que irão ocorrer também no dia 2 E também teremos a competição dos animais Neymar De propriedade de Marcelo, Lira e Mercinho Contra o cavalo Meridesh de propriedade de Vito e Miguel É o convite que fica para vocês pelo dia 2 Lembrando também que no dia 9 Teremos outro evento, outra competição Um desafio entre os animais de Angolivre De propriedade de Marco Tratador E da Pulinha de propriedade do Juliano Nós pedimos toda a presença de vocês Agradecemos aqueles que vieram Para que nós possamos dar força e resgatar essa cultura nossa do Cariri A Corrida de Prato, o TUF aqui na Paraíba Venham todos conferir e venham fazer as suas apostas Muito obrigado a vocês